Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe Vou arrancar mais A gente pede o borde aí derrotado Deixa eu ir mais no site pro borde Desmote Adilhe putando a escipula aqui Cadê o ferro aqui? Vai serrar? Você vai mesmo? Você vai serrar isso em cima? olha a pistola serrota de randuoli vai serrar as pontas do boda agora olha aí como é que faz para não furar as coxas do raquinho vai para cá vai dar uma guarda dura isso é para não furar as coxas do raquinho vai vim arrancando vai vai isso passa só uma pedra para não furar as coxas do raquinho oi isso ai gente vamos passo a passo vamos pegar mais valeu eu fui até na meta bora 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 cheiroso eu não sinto o cheiro não que eu tive corona como é que está fedendo esse bode está fedendo bem queirozinho então eu não sinto não isso está vendo jubil vamos até pegar mais olha gente para ver esse vídeo inscreva-se no canal de universo viu e esse já é o sétimo bode no total no geral já foi pego dez porque três foi para botar chucai aí botou chucai em duas e soltou uma que era fêmea aí soltou mas no geral mesmo já foi pegar dez bode aqui ó eles estão vindo para ver se escuta os toques do chucai dos bode para ir atrás vamos lá vamos continuar olha gente quando for ver esses vídeos tem que pegar da primeira parte eu vou botar na sequência do jeito que eu saio de casa eu já começo botando os vídeos não tem erro não viu começando da primeira parte, segunda parte, terceira parte depende do tamanho do vídeo viu valeu olha gente essa é a quebradeira dentro do mato não dá para ouvir daqui não olha a quebradeira e agora conheça mato e aí e aí e aí vai lá em cima tem outro ah tem mais dois só um ah 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 eu segurei muito em cima de pó e pedra aí eu segurei muito tempo que era para o dia de se separar eu disse chega chega você separou a salinha e matou eu estou roubando as balas e acaba sem ver quase vai mais um aí nada de longe mais para mim que o outro era pé não pode ligeirinho cansou carinho? cansado? para cá mais dois mais dois dois carrinhos agora são dois mas o outro que passou foi um bote vermelho a sensação é boa ou não galego? você acha bom né? quero até moço se não eu via de longe agora vermelho amarelo quem tem mais uma fora aí agora vinha voando vem só vem uma vem uma de peixe vai um vem uma de peixe vem uma de peixe entra bicho ele passou na sentra desse vinha voando vem uma de peixe vem uma de peixe vem você queira fala e cadê os blocos cadê o bode? 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 só o bode vamos atrasar? vamos atrasar vamos atrasar vamos atrasar demais já pegado dez bode e três cabras vou pegar dez bode e três cabras ó gente, eu deixei o bode amarrado e disse eu vou ali no carro lá no rio saí andando no rio mas na verdade eu estou areado porque eu estou indo no sentido da Buqueirão eu estou aqui no sítio Foriano aí eu estou soltando aqui o mato seco nem vento está ventando para saber onde é que o vento vem eu estava indo no caminho de Buqueirão eu acredito que estava eu vou voltar nesse outro lado agora eu andei quase meia hora de pé aqui à toa eu vou nesse sentido aqui com quem vai descendo eu só anotei por causa que a água vem de cima para baixo empurrando o mato aqui aí que eu estou vendo enganchado eu estou vendo que eu estava andando ao contrário mas eu vou voltar não é de propósito não eu estou aqui agoniadinho porque eu estou areado estou vendo tudo o contrário valeu gente espero que eu chegue do carro se Deus quiser olha gente quem eu achei ali o bode preto amarrado a minha salvação eles vão vir buscar o bode aí eu vou ficar aqui esperando olha eu cheguei perto do bode não eles amarraram vou ter que esperar eles para eu ir embora para eu ir buscar o bode senão eu não acho o caminho não porque aqui gente é muito aqui tarde mesmo não tem ideia de quantos é não aí se emenda com as terras do vizinho aqui aí é muito grande do homem aqui aí a cabeça girou girou foi para um lado para o outro estou perdido agora vou ficar aqui esperando eles não esquece o bode e o pessoal sabe que muita gente que me conhece sabe que eu não costumo não costumo mentir não é sério mesmo estou aqui já estava agoniado já pois valeu gente para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo fica aqui deitado deitado esperando eles aqui debaixo dos pés de pereira aqui já andei já andei demais valeu gente estou escutando o chucar do cachorro de João do Ó longe o chucar intocando já é mais duas horas eu estou aqui esperando para um pedaço e nada se esquecer do bode eu estou relascado mas não esquecer não porque eles já sabem quantos bodes tem um bode já ia com 10 machos na hora e 3 cabras e não esquecer não meu cachorro vem tocando chucar longe mas eles estão por perto se o cachorro está vindo se Deus quiser eles vêm aí na hora eu aviso valeu gente eu escutei um berrado de um bode do outro lado do rio eu vou lá pode ser o carro que esteja ali perto e a pessoa que está areada só vê tudo o contrário eu vou lá mas eu vou não vou muito para longe não para não me perder já estou perdido só não estou mais perdido de um bode vou lá quanto maior onde uma veja esquisita aqui não sei nem o que faço eu vou procurar o toque do chucar e do cachorro vamos salvar com o cachorro o bode preto está amarrado ali olha como é que o cabelo é areado está no zumbu esse cc está ali aí eu botei esse pó aqui no meio do rio aqui porque agora deu uma molesta mesmo porque a água corre nesse giro aqui do céu lá está indo mas o sol também está para ali aí não sei mais não agora eu vou ficar perto do bode mesmo deixei esse pó aqui e vou marcar vou ali e o pó para marcar o canto valeu gente olha gente vou aqui no rio aqui ó botei o pó lá para marcar o canto vou aqui onde eu sei deixar os primeiros bodes no rio ver se está lá ainda é danado se eu chegar lá e não tiver bode mais aí dá uma molesta os outros bodes tem uma coisa eu estou com uma fome aqui com sede estou me tremendo dor de cabeça eu sou diabético não posso ficar com fome não olha o chucado de cachorro está bem pertinho olha lá as lástas vaqueiras graças a Deus olha não eu ia direto aí vi o matal enganchado estoreado aí me endoideci a cabeça me endoideci voltei aí não achei mais nada não mas é por aqui mesmo não era o caminho mas não ia achar nunca não pois valeu vou ficar mais vocês mesmo pronto eu estava lá perto do bode preto achei o bode preto eu amarquei até um pó no meio do rio para não passar direto porque eu não sabia para onde ir mais não pois valeu do bode preto o bode preto é isso aí a sorte de mim foi esse bode a minha sorte foi esse bode senão eu tinha andado em mundos abaixo isso como está em cima agora né vou ver o que eu vou pegar ele agora olha gente para ver esse vídeo inscreva-se no canal de universo rapaz a minha sorte foi esse bode me deitei ali um pedação olha agora vamos lá com o bode o bode preto que eu estava perto dele agora estou entendendo agora o caminho depois que vem uma pessoa mostrando olha gente a gente desamarrou o bode agora na hora que nós íamos para casa o bode preto que eu falei está vindo sendo o cavalo olha aí porque tem um ali olha a zoada esse furo pega outro ali não dá para rir não porque é muito longe está dentro do mato lá vai passando longe olha gente com esse bode bonito e bravo olha a barba dele e o vaqueiro não voltou ainda acho que pegou algum bode estou vendo uns buis ali olha a ver que ficou o bode aqui no carro virou nadinha não? foi estava vendo alguma coisa? aham é era um bode pegaram não? aham peguemos ali vamos pegar a raiz aham para ele não estava ralizando nada foi que torou a corda foi? ah foi qual deles? qual deles? era um uma corda pequenininha eu sei o dos primeiros não foi o pretinho não não o pretinho está trancado foi foi aham era outro ali que ia pegar na barriga do rio ali aí pronto ele foi soltoso o caba correu lá atrás aí aí pronto ia ali nós pegamos foi tá bom foi valeu vamos botar em cima o bode agora olha gente o vaqueiro foi pegar outro bode tiramos o bode de novo de cima do cavalo e ele foi lá não filmei porque só tenho aqui para tirar o bode de cima mas ele foi lá no mato ver se ele pegava um bode sozinho ficou agora correndo um bode grande gente para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo para ver esses vídeos valeu gente esperar elezinho ver se eles pegaram também olha aqui o badão preto bravo o bicho é bravo fica ele bem quietinho vou ter ele daí que essa formiga preta estava perreando ele aí vou ter ele daí eles estão correndo um ato atrás dos bodes estão a zoada deles que está longe eu estou morto de seda vou lá atrás de uma cacimba nem que eu caio vou lá atrás olha gente olha a largura desse rio aqui olha as barreiras dele olha gente isso aqui é urtiga olha o torcedor de urtiga aqui quem gosta da sua sogra por favor não jogue sua sogra em cima de uma de uma coivada dessa não aqui de uma moita de urtiga dessa não pia só isso coça quem nunca viu que é coceira se tem de cima e é grande a torcedora eu vou ali atrás de água não faça isso com sua sogra não trata bem direitinho sua sogra viu valeu olha gente achei um pouquinho de água mas está quente demais então agora é quente mesmo a história da sogra é brincadeira viu não vamos lá isso é só acho que eu estou delirando aqui por causa da sede já mais de três horas eu estou morrendo de sede olha gente as barreiras desse rio olha a altura aqui quando passa a água passa com força gente olha aqui quando passa a água passa com força gente aqui dá uns 4 a 5 metros de altura essa barreira só nos pezinhos aqui é porque é aterrado aqui isso é tudo aterro mas lá embaixo é mais fundo pois é gente não achei água agora vamos embora água achei mais quente demais é melhor esperar mais meia hora do que beber essa água quente valeu agora Vitor olha gente deixou o bolo ali amarrado e vou para o carro agora Vitor está rariado até que fim que eu cheguei no carro mais um aí né pegou aquele na carreira ali foi tem um que nós já botei em cima do ombro do carro de três vezes é o preto rabiscado novo e aí vai para o beber água né olha gente eles vão de novo agora pegar o mais bote já é quase 4 horas e vão de novo olha a turma ali terceira vergonha carro de Zeca Maranhão precisa de carregar um set aí Zeca Maranhão olha o número lá em cima isso aí ó gente eles estão correndo no mato agora nesse instante ó gente ó a zoada no mato ó Vitor Selvagem meu filho ó ele me ajuda ele me ajuda como é chama editar meus vídeos e tem um canal aí se inscreva no canal dele chama-se Vitor Selvagem para ajudar ele viu e quando eu faço esses vídeos ele faz mais eu aí eu boto primeiro no canal dele para depois eu botar no meu quem quiser ver primeiro aí bota o Vitor Selvagem aí tem vídeo que eu vou botar no meu com dois dias mas já tá no deles viu gente valeu mesmo deixa o like aí e deixa o like gente que é para poder o YouTube ajudar mais ainda viu eu não entendo muito isso não mas eu tô dizendo o que eles mandam dizer parece engraçado mas é verdade valeu gente vamos esperar ver vocês vêm com bota ali já eu digo a vocês e aí pode pegar agora agora ali pegou outro bota aí e aí ele foi embora tinha 4 12 criação foi mesmo tinha 4 que foram embora tudo foi morto 発生 no tempo virou quando ela do cachorro e aí galera ele pegaram mais dois ele virou esse bota aí ele virou a segunda vez tá latinho ali ele não sei não né ele é lá nos cabos vai chamando vai lá aqui o cachorro é ali é ali hein Rafael é por quê Tem boda aqui? Tem boda, tem. Acosta bem, aí tu amarras ali, ó. Tu amarras ali, não tem boda. Olha aquele filhito, ó. Parece que é isso, mas deu. Eu acho que ela vai de um do óleo, né? Era. Está bem amarrado aqui. Outro boda. Aí eu vou segurar aqui, tu lave lá. Aí foi assim, desse lavado ali, tu pegou duas vezes? Foi com o cachorro? Não, mas não conseguia pegar não. Quando eu chegava, eu corria. Mas por último, quando eu já ia chegando, já pra laçar, eu falei, não, não vi de carro passar entre eles. O cachorro é o cachorro ali, senão eu vou tirar essas pegadinhas aqui. E eu reclamando pra volta aí, o boda ficou com a pegada, e eu sempre fui pegar. A bicha estava ali. O cachorro vai saber quantos bodes, lembra quando juntar, né? Quantos tem? Não, não, parece que 14 bodes. 14 bodes, tudo macho, né? Bode macho, ó. Segura a corda. Segura a corda. Olha aqui, ó. Sim. A gente tá o outro, né Matelo, hein? Oi? O outro, é. Esse aqui, o outro que é grande. O preto? Sim. O preto. Tá, mas aquele bode já subiu em cavalo ainda, foi? Já subiu em cavalo, desceu, subiu. Ele dizia, para aí! Eu já tava com o braço cansado, tanto levantar aquele bode. É bom virar a cabeça do que aca, né? É, roda o cavalo, não. Peraí, mas. Peraí, mas. Peraí, que que a senhora diz que vai mais sair daqui? A cama dele, hein? Aí também tem o banho. Deixa, a porra. Não presta. Vamos buscar mais, gente. Vai dar cinco horas e agora que foi buscar bode. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, 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 dois. Não faz ideia aí, Cló, hein? Vai, Paulinho. A carreira é feita. É um bebida aqui. Bora esse bote. Esse é macho também. É dois machos. É um macho. Tudo macho. Pega, galera. Pra cá. Pra aqui, Matheus. Pra aqui, Matheus. Irmão, é o mesmo que vê o bote meu, né? É o meu topé boa. Esse de baixo, esse. É só um pirilho, né? Pode... Tá enfadado, Irmão? Tá enfadado, né? Parece um forro. É um forro. É um forro. Eu vi ali na carreira. Dá um forro ainda? Não. Dá um forro. Tá quieta, Irmão. Tá dentro do recorreio. Tá quieta, Irmão. Deixa ele levar ali. Eu vou sair com o pé. Eita, João. Eita, João. Eita, João. Eita, João. Desculpa, meu. Deixa eu pegar, meu. Eita, João. O cachorro vinha... Ele vinha mais junto, ó. Ele vinha aqui, vinha aqui, ó. Ah, e agora? Mesmo a gente chega. Isso aí, meu amigo. Não se solta mais, não. Só Deus, solta isso aí. Segura, aí. Segura. Só de cima de quatro. Quando eu vinha. Quatro uma hora. Pode sair. Um, ele me pegou. Deu só que sai em cima do mínimo. Um, 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 um. Um, 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 um. Eu já tinha ido embora. Já tinha ido. O que acontece daí, João? Lá com o Matheus. É. Lá com o lado da barragem? Pronto. O senhor lá, Wilson, Matheus. Não estou nem correndo atrás. Aqueles. Pegado lá. O Bruno Branco da Mancha, né? E aí ele está facando o bode. Não, não. Pode deixar, ele está certo. É só um carinho. E aí, tem quantas anos esse bode, João? Diga aí. É um bode de uns três anos. Rapaz, vamos andar com o bode. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. A gente vai tirar a bode assim. O bode aí tem que puxar, viu? Que Esse é o mais gordo de pegado, né? Cadê a roda é daa? Como é daira? Pra cima, pra cima. Vai derrubar as mãos. Esqueci. Vai pro Caruca. Tá ro... Olha o Bojão. Caruza sai pelo cunhagaroba lá. Bate. Tá exatando. Paca. É que essa sua da roger tá 50 anos. Tá não. Tá não. Tá não. Tá exatando, peraí. Não ia deixando não. Ah? Tá não. Pachou aí. Ó gente, tá a vida do joaquila aí ó. Vem querendo dizer... Como é que é a vida do joaquila aí ó. É o bote, quem quer dizer alguma coisa? Não, sinta aqui no carro, sinta aqui no carro Segura o bote, segura o bote Pesado Sério? Pula aí, você deve Vá Olha aí, gente Mais dois Cuidado aí, viu Para o tampão não bater em tudo Não, pera aí Aí eu pego um Pera aí Não, empurra pra dentro 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 Já amarrou? Amarrou? Amarrou Aaaaaaah Vamos dar uma força aqui Dá pra não cair daí, Vissi Cai dentro, bota e pega aí Não, empurra pra dentro Não Esteja no canal de universo pra ver esses vídeos O negócio aqui é pegado, né É pegado, o raio rápido se arranca É verdade O rojo mais grande Baixa Desde de manhã é o rojo mais grande, né Já em 5 horas ou mais Tem um bode lá na carreira aí Tem lá que é o primeiro lá, o segundo Eita cavalo aí, tá sucrido Ó gente, foi pego 14 bode E... 14 bode E 3 cabras pra Tachucar No total, no geral, entre macho e fêmea e 17 Tu fez? Bom, então agora vamos embora, né É só juntar agora Que já tá escurecendo, eu quero fazer esse vídeo logo É, é, é É, é Ah, gostei Já gostei Ei, achar essa chave? É só um pedido, Tachá Gente, essa casa aqui É muito antiga Deve ter uma média de 150 anos É do pai de Aroldo Que é Aroldo de Janu O pai dele deve ser seu Janu Aí, casuna muito zelada, gente Não mora ninguém mais zelada, viu Casuna bonita Já dá decorada já Deve ser senhor aqui, nessa senhora Desculpa aí quando eu dou o zoom vem de uma vez, é porque Eu não sou muito prático não Isso é a família toda Aqui é da Aroldo Eu tava pegando os botos com a gente Aqui, recanto do Janu É isso mesmo É isso aí, gente É a casa muito bem conservada Pra ver esse vídeo, inscreva-se no canal de universo, viu E deixa o like, por favor, viu Olha, gente Olha, gente Os vaqueros estão vindo da pega de bode 14 machos, 3 fêmeas, foi? Foi Isso aí Não tava tudo em cima do carro não Que vai juntar ainda Ele tá amarrado Esse cavalo, gente Vai sem o piloto Porque Ele vem dirigindo no caminhão Que o Zé Camarão não vende não Tá bom Pra não pensar que o vaqueros morreu, né Valeu, João Valeu Valeu Obrigado aí pela Pelo campo Foi muito bom, viu Tá bom, João Valeu mesmo Isso aí, João Terminando não a etapa por hoje? Por hoje não é uma terminada, né Aí quando é que... É Agora no outro dia que a gente vai começar, né Ô João, aí quando é que tem outro campo, sabe não, né Passa aí semana Tu me avisa Avisa Tu me avisa, né João do Alessandro já dança forró hoje ainda, vai João Que raciocinaria, né E a vez cansar ainda nem trouxe aí de poder de dinheiro, né E aí, João do Alessandro Valeu, galera Valeu, gente Tão tudo cansado Não é pra mentes não, viu Olha, descarrado tudo suado Já vai, Zé Turbiba No pé não No pé não Ó, gente A gente ainda tá aqui No sítio O rapaz foi buscar um bote Ficou amarrado ali Mais Aroldo Aroldo de Janu A gente tamo aqui Esperando Eles pegarem o bote Pra nós ir embora Tamo aqui no sítio Floriano Vitor Selvagem Vocês querem no canal dele Universo E Vitor Selvagem, meu filho Passa lá no meu canal que é Vitor Selvagem E o mato Ó, o vinho vem ali a cavalo de pé ali Apenas tamo de moto Ó, gente De noite Os vaqueiros estão indo agora Beleza? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí o Zé Turbiba Ó, de noite Sai do mato de noite Ó, de noite Ó, de noite Não sei o nome dos rapazes tudo aí Mas vai passando aí Janduói Esse rapaz eu conheço Ó o cachorrão dele aí Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Se inscreva no canal de Dinho Universo Aqui E aí vai Vamo encerrar de uma vez Por hoje Amanhã nós faz mais Valeu gente Ó, gente Tirei mais um cavalo agora Tirei mais um cavalo agora Tô indo pra casa agora Tô matando a casa do Zé de Biluca aqui né? É, Zé de Biluca Zé de Biluca Tirei mais um cavalo aqui Dá uma pausazinha que dá pra tirar o resto depois Ei, Matrota Só colocar Ó, gente Não dá pra ver não Mas a gente chegou agora viu Tirar os outros cavalos agora Não dá pra ver não Mas tô registrando aqui Ó, aqui A boiadeira chegou aqui agora Na maior da vermelha Esse agora é a outra parte mesmo viu Desculpa aí os nossos erros aí Mas tá bom demais Tá Ele tá começando a gravar agora né? A gente tem um show de vídeos viu? Muito obrigado Arraia Conta aí gente O carro vai descendo aí Mais outro Bota, bota Toca pra cá vem Toca pra cá vem Toca pra cá vem E aí E aí gente Valeu todos aí viu? Valeu João Valeu Valeu, até outro dia Valeu todo mundo aí Oi 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 O que? Eu vou começar a botar hoje no do menino Aí teu menino já tá escrito nele De vidro e salvagem Aí eu vou começar a botar no meu amanhã viu? Pois valeu João Foi bom demais viu? Cadê o nariz? Cadê o nariz? Cadê o nariz? Tá de perto com a gente Tá quase bom João Tá Tá quase bom É Pois valeu viu? Valeu Dinho Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like e compartilhe Tchau 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 Tchau